Perdeu, eu já volto. Eu já comecei aqui. Não, pô, desliga para esse vídeo, 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 pô. Vai começar agora, pô, por quê? Vai com ela, João. Sai, Vitinho, sai, Vitinho. Vai, Vitinho, sai, Vitinho, sai, Vitinho, sai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Pô, ele, saca, João. Põe-le. Sai, Leu. Fantele. Sai, Leu. Fale, Vitinho. Vai, Vitinho. Bom dia, se calme, vio bem, vio bem, vio bem, vio bem, não tá apagando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero mais ouro! Eu quero mais ouro! Eu quero mais ouro! Compre! A sua mão! A sua mão! A sua mão! Compre! 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 Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Eles vão eliminar o milho, você vai vir agora, deixa eu botar ele. Tem invadido no campo, tem invadido no campo. Tem que pensar, só consumir. Um bom lado, um bom outro. Bom, mambo! Bom, mambo! Bom, bom! Ele tá invadindo o campo, mano, tá invadido o campo. Que não, mas... Olha só que tomar, vai. É... Isso aqui. É... É! 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 É, é! É... É! 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 É... É, é, é! É, é, é! Iê, 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 legal, chacanã! Vem virando, João! Chacanã! Vem virando, João. Chacanã! A que você fez? Ah! Chacanã! Chacanã! Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar! Vitor! Vamos! Vitor! 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 Ele vai bater direto Não, não vai Boa Vitinho Boa Vitinho Boa Vitinho Boa Vitinho Descara lento E ruim pra Carabllo Não, não, não. Não, não. Não, não. Só o Círio, só o Círio. Só o Círio, só o Círio. Hein? Mas ele falou que nosso time é bom. Não, não. Obrigado, Kante. Continua! Vejam, vejam, vejam. Não, não. klicka, re Seu. Olso, 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 olso. Olso, olso. Olso, olso olso. Olso, olso, olso. Meu Deus Que bom que eles não pressionam o goleiro É 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 Vamos Vitinho Bora Vitinho É É É É Caixa moleque Vem Vitinho Ei Vitinho Ei Vitinho 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 vem 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 Voá moleque Caio garoto Não entendi esse cara nem reclamou do fênalti Esse cara ficasse uma fênalti Esse cara é muito grosseiro Esse cara é grosso Grosseu demais Meu Deus Marca, marca pra caralho É, é Bate Vitinho Bate Tá foco Olha Olha o pepa, olha o pepa Não me ajuda a gol Me senti da gol Sai do fundo, sai do fundo, sai do fundo Sai do fundo, sai do fundo Vai pô Olha, olha, olha Boa, Vitinho Boa Boa, boa, boa A bola tá amagada do campo também Até bateu no golo rasteiro, leva aí É isso, meu artilheiro, três gols no campeonato Comimpostas Foundations Boa Aquele time que a gente jogou domingo, o que é isso? Lógico que é, os caras são muito ruins, viado, o que é isso? Os caras são muito ruins, mano Os caras estão estourando, maluquice Boa, boa, Jeff Volta João, volta João, volta João Pega, pega, pega João Pega João Mano, tirotita do travessão Mano Que sacada, deu um tiro, nossa, viado Onde que jogou? Quanto que ele jogou dentro da Mercedes que passou? Mas cara, que verdade, esse aí o cara pegou na pontinha da cruzinha Ei, mano, mas pegou na pontinha da tarde, mano Que cabe isso, não Ih, esse é um bolado, se eu gostei Que isso, mano Não, não tinha como não, aí Podia ser o nóia aí que não pegasse a cena Viado, pegou na pontinha da cruzinha, tá lá, mano Que isso, viado Cara Ele pegou todos os moços Que isso, viado Que paulada da miséria, mano Eu não tenho resposta para fazer essa, não Mas, mas, bateu bem, viu Bateu demais, que isso Que paulada Se ela cai um pouquinho mais, ela caixa assim É mesmo, mano Nossa, que isso, mano Que bagaçada Se eu fosse esse avião, o que que fazia? Eu não desgrudava dele agora, depois de um chute desse, filho Mas ele marca bem doitinho O set joga bem É, pô O set joga bem Ele deve ser daquele cara que recebeu batendo o gol Percebemos que ele bate bem E ele tava todo sem jeito, aí ajetou o corpo Tava todo desengonçado, mano Vai dentro dele Os caras marcam bem pra caralho também Os caras só sabem marcar e bater Boa, Jeff Marca Sabião Sabião Não desgruda mais dele, Viano Não desgruda mais dele, mano Você viu isso? Sabião, ele vai quebrar sua perna, viado Por que você deu um soco na cara dele, viado? Esses caras são loucos Esses caras são loucos Ô Jean, tem calma, tem calma Tem calma, João Molão Fecha Vitinho, fecha, fecha, fecha É sua, moleque Boa, Vitinho Boa, 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 boa Não foi não, não foi, não foi Tem calma, Brunão Brunão marca bem Marca Foi nada, foi nada Não mesmo, só a bola Foi nada, só a bola Brunão marca bem pra caramba Lógico que marca No jogo, né Boa, João Rapaz, se levanta, leva a canela do cara e tudo Sai, João Boa, João Boa, João Boa, João Vamos trocar um pouco aqui Tô sentindo Pegou a postera aqui Deixa minhas costas descansar um pouco Sai, João Sai, João Boa, João É agora O João vai se consagrar Vai pegar o pênalti Tu vai ver Mano, esse é o que foi Que eu lembro, não passei Se ele sai Já na hora que ele tem que gostar Na bola É sua, João É sua, João É sua, João Boa, João É isso aí, caramba Boa, João É isso aí, pai Ah, meu garoto Excelente, João É assim, se Deus quiser Em nome de Jesus, amém Tinha três em cima dele Três Tinha três em cima do João Três em cima dele Minha zaga tá dormindo Minha zaga tá dormindo Bora, Jão. Ei, peraí, abdão, segura aqui, abdão. Segura aqui. Sentiu aqui o braço. Pô, mano, mas tinha três em cima do joelho. Três? Não é, mano, olha aqui. Os caras posicionam tudo errado. Posiciona na linha. Se nós posiciona na linha, os caras iam estar tudo impedidos. Não, exatamente, não foi culpa do João. Foi porque os caras deixaram três em cima dele. É o Sabião de novo. Os caras vão quebrar a canela dele, mano. Deixaram três em cima do João, pô. Ele não tinha culpa dele. Olha o Sabião, olha o Sabião. Tem calma, João. Tem calma, Sabião. Tem calma. Tem calma, 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 tem calma. Tem calma. Tem calma, tem calma. Tem calma, tem calma. Tem calma, tem calma. Não entendi por que Kujun não saiu agora. Gar��ve, Carvalho Tem. Carvalho Tem. J intellectual e fazer o tempo. Carvalho Tem. Convite a segundo. Calmo. Carvalho Tem. Carvalho Tem. É tudo, olha a polícia, ele vai venir, é tudo. Chacun son jovem! Chacun son jovem, não deixe-me seu jovem para lá. Chacun son jovem! Vamos arrumar! Essa bola tem que ser no chão, o campo está molhado. Não, parei, parei! O campo está molhado, essa bola tem que ser no chão. Eita! Vamos, 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 vamos! Vamos lá, Jess, é a tua! Oh, 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 oh! Esse campo aqui de baixo parece melhor do que de cima. Vamos lá, mais pequeno. Vamos. Vamos! Vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?